Boa tarde, já estamos de volta com o governo agora e as notícias que movimentam o dia. O Ministério da Saúde acaba de informar que, juntamente com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde de São Paulo, foi confirmado o terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Além desse, está sendo investigado outro possível caso confirmado da doença na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez hoje um sobrevoo na área onde o navio estelar Banner está encalhado a 100 quilômetros da costa do Maranhão. Segundo o ministro Ricardo Salles, já não há mais nova detecção de óleo no mar, além do que foi verificado nos primeiros dias e já dissipado. Ainda segundo ele, agora será aprovado um plano para a retirada do óleo do navio e o Ministério, o IBAMA e a Marinha seguem trabalhando para que tudo seja feito na maior brevidade e dentro dos padrões de segurança. O incidente ocorreu no dia 24 de fevereiro, após o navio deixar o terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, com destino à China. A embarcação transportava cerca de 275 mil toneladas de minério de ferro e quase 4 mil toneladas de óleo. Com o fim da greve dos policiais militares no Ceará, o governo federal determinou hoje o fim do emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Estado. O governo autorizou o apoio da Força Nacional de Segurança Pública em 20 de fevereiro. O objetivo foi reforçar o policiamento ostensivo para proteger a população. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou hoje de um encontro aqui em Brasília para discutir um assunto que está preocupando os produtores rurais brasileiros, a falsificação e o comércio ilegal de produtos agrícolas. Mourão aproveitou para destacar as ações do governo em prol do agronegócio. Apoiar o agronegócio por meio de consistentes investimentos no aumento da produção, incentivar a manutenção do produtor no campo, destravar as amarras da economia, reduzir o chamado custo Brasil, melhorar a estrutura para o escoamento da produção, garantir segurança para quem produz, são apenas algumas das ações que o governo do presidente Bolsonaro vem se empenhando desde o primeiro dia de seus trabalhos. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje a Agenda Mais Brasil, um serviço oferecido na plataforma gov.br para que o cidadão acompanhe o trabalho do governo federal, como a situação de obras que estão sendo executadas em todo o país. Para acessar, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. A gente fica por aqui. Mais notícias nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.